Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor André da Refrigeração Esquimó. Galerinha, o vídeo de hoje eu estou com essa geladeira aqui, o Maconso, modelo CRD36F Banna. Então galerinha, essa geladeira aqui o cliente está alegando que a geladeira não está gelando, não está gelando. E eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com essa geladeira, o que está fazendo ela não gelar. Está legal galerinha? Logo após a vinheta. Então galerinha, voltando aqui com o vídeo, eu coloquei o alicate amperímetro aqui e vou ligar a geladeira. Antes de qualquer coisa, eu tenho que ligar a geladeira para saber o que está acontecendo com a geladeira. E eu vou ligar a geladeira e vocês vão observar o que aconteceu aqui. Vou ligar a geladeira, liguei a geladeira. Olha a amperagem, a amperagem alta, o compressor não parte, vai desarmar no protetor térmico. Observa. Desarmou no térmico. Isso me diz o que? Isso me diz que o defeito dessa geladeira pode ser dois defeitos. Ou pode ser um defeito elétrico, pode ser o relé que está com problema, ou pode ser o compressor travado. O compressor pode estar travado e ele não está partindo. Então agora nós vamos tirar o relé e o protetor e vamos fazer o teste neles e já volto com o vídeo aqui para vocês. Voltando aqui com o vídeo, galerinha. Então, já tirei o protetor térmico e o relé da geladeira e o protetor térmico estava muito quente, muito quente mesmo. Vou colocar aqui, que eu estou com uma mão só, vou colocar aqui o alicate amperímetro na escala de bip e o protetor térmico. Ele acabou de dar um instala agora mesmo, ó. O protetor térmico está funcionando, tá? Mas ele estava muito quente. Vou testar agora o relé. Testar o relé, ó. O relé não marca nada, 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 nada. Ó o relé, ó. Totalmente solto. Esse relé está com defeito. Vou pegar um relé bom e vamos fazer o teste nesse relé novo. Esse relé está novo, está funcionando, tá vendo? Está dando bip. Então agora nós vamos colocar o protetor térmico de volta no lugar, junto com esse relé que está funcionando. E vamos partir a geladeira. Vou botar ela para funcionar. Colocar o alicate amperímetro na escala de 200 amperes. Vou colocar aqui na fiação. E vamos partir o compressor. Vou ligar o compressor. E observa agora, ó. Observa agora, galerinha, que o compressor partiu. A amperagem está normal. O compressor funcionou. E, provavelmente, a geladeira vai vai, 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 vai gelar. Vai voltar a funcionar normalmente. Ou seja, o defeito dessa geladeira era um defeito elétrico. Era um defeito no relé. O relé que está com defeito. Tá? Como eu falei. Poderia ser o compressor travado, como poderia ser também um defeito elétrico. E essa geladeira aqui, por sorte do cliente, é um defeito elétrico. Valeu, galerinha. Fica a dica aí, o vídeo de hoje. Deixe seus comentários aí, o que você achou desse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Ative o sininho de notificação. Que assim que puder, estarei postando mais vídeos para vocês. Valeu, galerinha. Um abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.